Vai, pamonha, vai, curau. Se eu te der a minha pamonha, você me dá o seu curau? Meu filho, passate cruzado. De novo, mano. O orçamento está baixo. O orçamento está baixo. Passate, por favor, meu filho. Vai pela sombra. Vai na paz. Vai na paz. Podem ir. Esses garotos com essas giras.